Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, vamos continuar a jogatina de Dark Souls 3, co-op com o Leo aqui. E a gente vai voltar pra matar a procissão, né? A procissão dos magos do capiroto, filho, do capiroto. Mas beleza, espero que gostem do vídeo. A série tá louca pra cacete, tá da hora demais fazer esses vídeos pro canal de Dark Souls. É uma série que eu gosto demais, espero que vocês estejam gostando também, beleza? Então vamo lá, sem enrolação, vambora pra essa delícia, cara. Vamo lá. Bora que a procissão tá zoeira. Ai, ai. A procissão tá esperando a marotagem. Tô precisando agora, mas tá fácil. Posso o caminho pra ele sempre. Ah, ela vai descobrir agora. Eu pego aquele gigante maroto lá. Ah, não é que não, é no elevador, né? No elevador. Não no elevador em cima, no caminho depois dele. Aí tem que descer e tem que ir pro outro caminho. Nossa. Tu quase não pegou pela pontinha do pé, rapaz. Aqui, ó. Vê. Aqui, ó. Já sai correndo, filho. O cara vai acordar, já sai correndo. É foda, é foda. Não adianta. Volta? Você vai voltar? Voltei, eu vou voltar, né, velho. O cara é foda, o cara invade essa porra, mano. É, ele vai invade. Vai cair com o gigante. Ele já teitou, o gigante teitou. Corre pra lá, corre pra lá. Tá onde? Ah, ele tá aqui, velho. Ele tá aqui, ele tá aqui. Aonde? Ele tá aqui no gigante. O gigante ficou dormindo ainda, mano. Agora que ele acordou. Tem um islâmico. Posso ir no correndo. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Morre não, filho. Morre não. O cara quis fodeu o esquema ali, mano. Porra. Nossa, olha o que é que eu tirei dele. Ah, eu vi o bagulho descendo ali. O sangue descendo igual água. O confio é de estar aqui. Vai matar, vai matar. Deixa eu ver se é pela escada aqui. Vamos descobrir um caminho já, pra não ter problema. Nossa, ele me deu bagulho. Oxi. Vixe, tem um gordo. É esse o gordo, filho da puta. Ele tem que me travar na parede, esse gordo, velho. Cato da puta. Tem que descer, né? Não, não é que não. Tá lá embaixo, mano. Ele já tá morto, já. Morreu? Ele já tá morto, não. Você precisava ver quantos anos ele ficou. Acho que ele ficou, juro por Deus. Acho que nós dois dividimos. Dois dividimos. É a foda do esquema aí, filho. Deixa eu pegar o Baldur's Night, que tá aqui zoeiro todo. Nossa, joga demais sozinho. Isso é um mito, filho. Esse cara. O cara é o mestre do PVP. Tem gnomo pra cacete. Vamos ir pros gnomo. É, tu matou o cara, eu recuperei todos esses flasks. Peraí. Ah. Um, dois. Ah, eu recuperei um. Tá bom, gente. Uhum. Tá bom, gente. Tá bom, gente. O Juvenil se encurdeu. Caralho, Juvenil, filho. Nossa senhora, eu vou morrer pro Baldur's. Então, e agora? Não sei pra onde ele vai. Vai descer, vai ter que passar o gnomo. Nossa, mano. Esses gnome é um cacete, meu irmão. Amei, eu passo o gigante disso tudo? É, você vai passar o gigante, né? Pelo caminho que tem aí. Vai descer escada. Isso, vai descer. Olha lá. Pete, bomba, sei linda. Olha lá. Olha lá, olha o dano do filho da puta. Foda. Mas vai recurar, ô maldição. Ah, toma o ovo. Esses gnome da puta, isso atrapalha, velho. Dá uns danos, hein? Rapaz, o bicho quando embala no combo, só Jesus Cristo. Aqui tem um... Aqui tem um mob pouco forte, velho. É louco. Pra mater, ele, ó. Tá, uma procissão... Ah? Nossa, eu vi agora. É, eu só beia o bagulhozinho aqui, ó. Eu lembro que agora tem um... A procissão é lá em cima. Tem um gigante. Aquele gigante ali, ó. Vai ter que passar na marotagem. Vai ter que passar no meio daquele lodo ali, fi. Vai ter alguma coisa pra fazer que desfaz o lodo. Mas eu não sei não. Deu. Ai, meu Deus. Ai, eu vou ter que morrer. Meu Deus. O que foi? O lodo é gigante. É tudo, filho. É tudo. Tem um lombrigo ali, ó. Vai ficar no meio do caminho. Dá pra morrer. A lombriga. Eu tô aqui já. Peraí que tem um cara de grande tesoura ali, ó. Nossa. Pegou aqui sozinho. Ah, filho. Fui rushando. Estilo rushando. Esse cara aí sentado aqui não faz nada pra ninguém. Agora esse cara da Grand The Sword tem um range do caralho. Ai, eu atirou até um... Nossa, tomei bola de fogo, fi. Calma. Ó, no cu. Deixa ele o oco. Fadinha, é pesado demais. Ia dar oco, velho. Deixa ele o oco. Deixa eu ver se tem item pra cá. Por que eu não vim pra cá ainda? Ah, tem um elevador aqui, ó. De toda forma. Deixa eu acertar. Mas... Vamos matar a procissão primeiro. Talvez aquele lá é um atalho, aquele elevador. O que esse cara droppou pra nós? O que esse cara droppou pra nós? O que esse cara tá sentado aqui, ó? Cadê, cadê? Vai. Pô, filho. Tava de boa aí, rapaz. O cara mó levantou. Tava de boa. Ah, daí é carinha normal, coitado. Nossa senhora. Foi o banco, foi tudo. Fala, como é que tu errou? Dois centímetros do carro. É a vez. Se fodeu. Para. É uma procissão, filho. Caminho pra cá, não tem. Nossa, eu ruperei muito essa expressão. Muito. Tô com quatro. Ó, tem signo pra cacete aqui. Tem signo lá fora, mas não tem na porta do boss, né? Achei aqui, deve ser easy, easy. Agora é só o gordo, maldito. Ah, ele some no meio dos caras? É, fiá. A morrer passando de cara em cara. É aqui, ó. Aqui tá possuído. Nossa, velho. Olha ali, ó. Aqui fica vermelhinho. É. O dele. Ah, não. Ai, gordo, maldito. Ó, lá atrás. Tá no meio. Fica. Fica, filho. Vai rezar, não. Não. Tô louco que eu tô muito bem. Eita, rapaz. Que isso. Pra suminar os gordos. É isso. Falei bola do cacete aqui, mano. Toma no cu. De jeito que os caras vai preparar o Cursed aí. Ficar muito, deixar eles muito abertos aí. Pega. Pega. Vixe, foda-lo. Era. Nossa, mais isso que esse aqui é só o sábio. Aqui, o boneco pequeno, velho. Será que é isso? Puta, acho que é, hein, cara. Boneco pequeno, peguei. Aqui, acho que depois não vai ter mais nada pra conseguir ir pra frente. Aí, só lá. É, né? Vamos ver aqui a sala, como é que está. Já tem a bonfire... Ah, não, não tem bonfire aqui, não. Agora vamos matar o imundo no meu mundo. Isso aí, garoto. Pera aí. Vamos ver se tem a bonfire aqui. Ah, tem a bonfire aqui. Um justo aqui. A bonfire aqui. Pull. Tá doido de meia. Oopy éронcial. Tentar. Vamos ver se dá para render de direto. Tbral de a Arqueta. T completo. Ai, assim. T directement. É Karatek claritions. Ninguém.